Que na semana passada até nós mostramos a preparação das meninas da equipe do Cascavel Andebol para fazer mais uma etapa do estadual em Maringá. E o time cascavelense fez dois jogos então no último fim de semana. Vitórias sobre o Foz do Iguaçu por 31 a 22 e também sobre o Londrina por 27 a 15. Inclusive o Cascavel tem seis jogos no estadual, 100% de aproveitamento, seis jogos com seis vitórias. É um dos líderes, divide a liderança com o Maringá que é o primeiro colocado. O Cascavel perde aí no saldo de gols, mas segue aí ponto a ponto com o Maringá, os dois times liderando então o Campeonato Paranaense. Inclusive nesse fim de semana teve a estreia da Paraguaia Lujan pela equipe do Cascavel e também a Marilyn, elas duas falaram sobre esses desafios do fim de semana pelo Campeonato Paranaense. Vamos conferir o que disseram as atletas do Cascavel Andebol. Eu sou paraguaia, sou da Assunção. Estou muito feliz pela vitória de hoje, pela confiança, pela torcida das minhas companheiras, no meu primeiro jogo. Temos muitos pontos a melhorar, mas tendo em vista a quantidade de meninas que a gente tinha no banco, em quadra e no potencial do nosso time, eu acho que a gente fez um bom jogo. Olha, então palavras das atletas do Cascavel Andebol. E agora vamos falar do Futebol Clube Cascavel, que treinou essa semana, visando o duelo do próximo domingo contra o Barra em Santa Catarina. E teve boas notícias para o técnico Matheus Costa. O atacante Rodrigo Alves é o artilheiro do Cascavel na temporada com quatro gols. O titular absoluto deu um susto. No jogo contra o Cianorte, domingo passado, ele pediu para sair por problemas físicos depois dessa trombada com os adversários. Virou dúvida para o próximo jogo do Cascavel na Série D. Mas olha aí o Rodrigo Alves treinando normalmente. Alívio para a comissão técnica. O Rodrigo pediu para sair durante a partida e nos causou preocupação. Mas fez todos os testes já no início da semana e tem correspondido muito bem. Então a preocupação deixou de existir com relação a ele. E Matheus Costa vai levar um time bem mais robusto para o próximo jogo. Isso porque ele conta com a volta de atletas que desfalcaram o time contra o Cianorte. É o caso do mascarado Giovani. Foi titular contra o Avenida, mas por conta de uma fratura no nariz, ficou de fora do jogo passado. Com máscara e tudo, ele deve jogar no domingo? Denner é outro que ficou de fora dos dois jogos e se recuperou para enfrentar o Barra. A dúvida do treinador é se ele poderá contar com Rafael Costa e Vitinho. Ambos vão fazer mais um teste físico nesta sexta-feira. Quem pode ganhar uma nova chance é Robinho. O jogador, que é o maior artilheiro da história do Cascavel com 31 gols, fez a reestreia com a camisa da equipe no último domingo. Isso significa que Matheus Costa tem agora apenas boas preocupações pela frente. Tem informações do Cascavel que joga domingo, viaja amanhã então para enfrentar o Barra de Santa Catarina. Para terminar o programa de hoje, vamos destacar essa ação que foi encabeçada pela ginasta cascavelense Stephanie Popuatese. Ela esteve aqui no Torobá Esporte há poucos dias falando da convocação que ela teve para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano. E olha só, ela, diante da situação vivenciada pelos rio-grandenses, pelos gaúchos, ela mobilizou as atletas ginastas, os pais das ginastas e trouxe essa doação gigantesca para o grupo Torobá de Comunicação. Água, comida, cobertores, roupas, calçados, enfim. Olha, uma carga cheia, uma caminhonete cheia que foi o pai dela, o Sandro, que trouxe. Todo mundo meteu a mão na massa para ajudar a descarregar. E ela falou um pouquinho para a gente como mobilizou então as colegas de ginástica e os familiares das colegas para fazer essa arrecadação que vai ser destinada então para o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que disse a Stephanie Popuatese aqui. O pessoal teve de princípio uma ideia de poder ajudar esse pessoal que está necessitando agora. E daí eu fiz um postzinho assim, apenas um story de 45 segundos por aí no Instagram. O pessoal viu, eles começaram a levar lá no ginásio. Daí eu conversei um pouco a respeito disso com as pequenininhas, que dá para a equipe, do alto rendimento, que são bastante ginastas. Elas conversaram com os pais e eles foram mandando mantimentos, foram enviando lá para o ginásio, eles se martelem. E daí o pessoal foi agarrando cada vez mais essa ideia. E a gente conseguiu uma boa quantidade, graças a Deus, de mantimentos para mandar para lá. A ação que vai fazer muita diferença para muita gente lá no Rio Grande do Sul. Parabéns, Stephanie, pela tua iniciativa. Parabéns a todas as ginastas que abraçaram então essa causa. E a gente aproveita para reforçar que o Grupo Taroba de Comunicação em conjunto com o Provopar e com o Grupo Mufato também está fazendo essa arrecadação de donativos que vão ser destinados às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu me despeço, fico por aqui, mas amanhã eu volto, meio de 40, trazendo destaques da Libertadores da América, trazendo mais notícias aqui no Taroba Esporte. Ótima tarde para você. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto.